A gente começa esse bloco com uma pergunta, será que vai chover? As previsões climáticas indicam chuvas fortes para mais de 500 cidades do estado até esse sábado, último dia de setembro. Quem vai detalhar esse assunto para a gente é o repórter Miguel Brás. Miguel. Salo, as previsões são do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. E das cidades aqui em Minas Gerais que pode chover, algumas são da nossa região. Como Alpercata, Assucena e Patinga Santana do Paraíso e claro, Governador Valadares. De acordo com o Instituto, o alerta é de chuva de 50 milímetros com ventos fortes. Portanto, há risco de rompimento de energia elétrica, quedas de árvores, alagamentos e também descargas elétricas. O alerta é válido até às 10 da manhã deste sábado. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel. Boa noite para você. Até segunda-feira.